Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, eu estaria trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! É o seguinte galera, eu estaria trazendo um vídeo pra vocês hoje, nesse sábado, porque esses dias aí, nessa semana, eu tive muito problema, tive muita coisa pra resolver, por isso que vocês só viram um vídeo por dia, tá? Então hoje, eu estaria trazendo pra vocês também. E como eu vi que esse vídeo foi um dos mais pedidos, eu estaria trazendo pra vocês o vídeo lá do canal do Felca. Essa novela brasileira me deu traumas. Bom, bora ver que novela é essa, agora eu tô curioso, embora eu não sou fã de novelas, quem gosta mesmo é minha esposa, mas realmente tem novelas aí que, de repente, vão esse traumazinho, ainda mais quando é novela brasileira, enfim. Bom, eu quero saber qual que é naquele vídeo que eu me disse pra vocês verem minhas eleições, beleza? Bora! Então já vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E rei, tem a poderosa Black Shark do negão, tá ali pra você beijar à vontade, continue aí sentadinhos me dando visualizações, e você já sabe o escame do canal, é só você ir nadar. Vem brincar comigo, vem! Não vamos perder muito tempo, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, ah! Alexandre Nária! Ah! O que acontece quando se une um bom elenco, bons soteiristas, bons diretores e toda uma boa equipe? Um Coringa, que não é o que a gente vai ver aqui hoje. Mutantes! Vem, amor! Vem acabar com o meu tormento! Minha dimensão é uma grande coisa! Agora, uma linda história, com uma ainda mais linda lição. Em um belo dia, há muito tempo atrás, antes da Record produzir novelas, o diretor de produção recebeu um ótimo conselho de um bom amigo. Toda emissora de TV que se preze tem que ter novelas. Daí o diretor pensou bem e disse... Bom, já que tem que ter novelas e eu não sei nem ligar o micro-ondas, vamos zoar! E assim nasceu Mutante. Todo um trabalho complexo que foi criado em cima da máxima, vamos zoar! Não, não, não! Por favor, senhor, não! Não! Olha pra mim! Bom, faz o seguinte, pega o telefone, marca uma consultinha com um bom psicólogo, tem que ser bom. Tem que ser bom. Porque o trauma é inevitável. Dinossauro, sapo gigante, lobisomem, vampiro, alienígena, gonorreia. Tudo que não presta, reunido em um só lugar. Será que eu não vou ter o teu cu? Eu vou sugar tua alma toda! Odeio quando isso acontece. Tá sem fôlego. Bom, o que acontece nessa cena é que a Mutante Mulher morria de medo ali do Mutante Homem. Ele, sabendo disso, sempre ameaçava ela, né? Molestava, roubava os hamsters dela, enfiava o dedo no umbigo, já tocou muito fogo no cachorro dela, lambia o cotovelo, enfim. Fazia ali as suas graças, né? Que eram ali brincadeiras agradáveis, né? Porém, eram brincadeiras agradáveis só pra ele. Hoje nós vamos brincar e se divertir muito. E ela, cansada de toda essa violência, decidiu enfrentá-lo numa batalha de vida ou morte. E eles estabeleceram ali as regras, né? Quem morrer primeiro, perde. E agora? Acabou sua força? Vou te morrer. Me ajuda. Nossa, cara, que atuação, mano. Olha, atuação 10 de 10, cara. Na moral, você chama a gente negão, acho que ele ia ser o protagonista mais badass dessa novela aí. Na moral. Eu concordo. Caraca! Nossa, que time, mano. Sem querer, cara. Então ainda não acabou. Nossa! Você consegue atravessar a parede? Do mesmo jeito que eu vou vencer você. Você não vai me vencer. Foi bom, gente. Caraca, mano. Nossa! Eu fiquei assustado agora, na moral. Vamos continuar aqui. Você não vai. Eu vou vencer você. Quem você acha que vai vencer essa luta? Eu sou. Consistente. Não, eu vou. Eu vou venc... Eu vou vencer. Não, eu que vou vencer. Não, eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou vencer. Eu é que vou. Eu vou vencer sim. É eu. É eu que vou vencer. Não, eu vou vencer. Quem você acha que vai vencer? Não sei você, mas... Eu vou vencer. Ah, é? Puxa vida. Não, mas eu acho que eu vou vencer. Nossa, que próstata. Ela pagou o maior bronquinha. Falou que ia arregaçar. Ia pôcar o útero dela pra fora. De tanta fúria. E chega na hora que um chutinho dela. Ele já bugou todo. Eu não entendi. Ela só encostou o pé nele. Os nervos já pararam de fazer conexão com o cérebro. Eu vou te mordendo pra todos. Escuta aqui, ô, moleque abusado. Você já deveria saber que nessa ilha os maiores derrotam os fracões. Você não sabe. O que eu sou capaz de fazer com você? Na moral, eu... Eu acho que eu já falei isso, mas... Infelizmente, eu já fui da Igreja Universal. É o quê? É lamentável. Que é da emissora aí que fez, né? O dono dessa emissora aí. É o Capirotê Escrevido Macedo. E, mano, teve um evento que eu já participei. Da Universal. Que tinha... Eles foram, inclusive, esses mutantes aí. Os atores. E tinha esse moleque aí. E, cara, assim... Na época que eu assistia a novela... Eu era muito retardado. Mas eu cheguei a achar legal por um tempo. Mas depois eu fiquei vendo esses efeitos. Eu falei, mano, que merda. Enfim. Mas, quando eu vi esse garoto, eu pensei que ele fosse mais humilde. Mas não, garoto. Ele era extremamente arrogante, mano. Na moral. E tinha uma menina que era a tal da anjinha. A garotinha realmente era um anjo. Ela era bem legalzinha. Mas esse garoto, putz de grila, mano. Olha que garoto antipático na época. Na moral. Tudo bem. A criança, de repente, ele não ganhou o tódico dele na hora. Enfim. Então, eu entendo. Eu sou capaz de arrancar tua cabeça. Te botar pra mamar. Imagina? É todo mundo assustado, mano. O que a criança tá falando? Ela não para. Eu sou capaz de abrir tuas pernas. Te porrar 50 gramas e te falo quente. Daí, geral, mano. Nossa. Viva essa criança daí. Tá neurótica. O moleque é neurótico. Sem limite. Esse aí cresceu nas ruas. Esse moleque é sem limite. Mó tensão no set. Geral desligando as câmeras. E ele lá. Sou capaz de contar piada no cemitério da tua avó. Passar a mão na bunda do teu pai. Caramba. Meu dor de rosas enfeitiça qualquer homem. Ai, quanto prazer. Ah! Pala, louco! Desculpa. Eu não queria te machucar. Fazer a minha natureza. Ah, é? Então agora você vai ver qual é a minha natureza. Pala, louco. Tira um ferrão de 9 quilos. Só o cabeçote. E empala a mina. E o poder dela pra revidar é fazer o quê? Uma agradável acupuntura nos inimigos. Olha só que coisa maravilhosa. Que coisa benevolente. Imagina você, um vampiro cheio de ódio. Tá lá estressado, salivando, cheio de cachumba. Eu vou me matar. Matou ali 804 pessoas há 30 minutos atrás. Tá precisando relaxar. Tá precisando descansar. E chega um inimigo ser um oponente, né? E te concede generosamente uma relaxante sessão de acupuntura. É claro que o seu coração vai derramar em bênçãos, claro. Os últimos inimigos que você enfrentou tentaram arrancar tua cabeça com o dente. Mas esse não. Esse é diferente. O poder desse é fazer o bem. Pode ir. Vai, calma. Com esse choque todo, você vai mudar todo o seu conceito de vida. De repente, matar não é tão legal assim. Legal é ajudar os idosos. É não usar droga. É não deixar a água parada em pneu. O verdadeiro superpoder é o elogio. Ô, presa! Ai, meu Deus, tô guardando o peito. Tô indo muito, minha filha. Não, pai. Eu consigo morrer. Pai, não! Eu tô morrendo, minha filha. Pai, não! Eu tô morrendo, minha filha. Olha, ver seu pai morrendo na sua frente já é um trauma pra vida toda. Agora, ver ele morrendo gritando, eu tô morrendo. Eu tô morrendo, minha filha. Multiplica o trauma em 64 vezes. Tá morrendo? Tudo bem. Legal. Bom pra você. Mas não é necessário todo esse escândalo. Deita quietinho aí no seu cantinho e vira caveira aí na tua, no seu tempo. Não precisa ficar com todo esse showzinho. Sei lá. É a minha opinião. Ai! Ainda não foi dessa vez, homem tufão. Pense que vai escapar de mim, garoto. Ninguém até hoje resistiu aos meus poderes de destruição. Puts, cara. Agora já era. Merda, mano. O jeito que ele falou, ele vai invocar um demônio que vai arrancar a cabeça do moleque. Papai geral, devastar mundo. Pela convicção dele, ele vai tirar uma manobra do infinito com sete joias. Vai ter uma mais. Pichão, não vai nem estalar o dedo. Vai bater palma. Caraca, ninguém resistiu a isso aí. Tu só focou em latinha a vida toda. Fala aí. Latinha vazia ainda. Que se tiver cheia, ela não cai não. Nossa, que perigo. O poder dele é assoprar vento até entrar cisco no olho do oponente. Ai, meus olhos. E ele fica lacrimejando, assim, piscando bastante, né? Uma coisa horrorosa. Nossa. Sabe quantas pessoas já morreram por cisco no olho? Nenhuma. Você e os humanos que vêm se aventurar nessa ilha. Nossa, que gosto. Não, esse cara tá trolado. Não é possível. Ele tá zoando. Olha pra cara dele quem tá zoando. Carinha de tio Pingole. Vai pra tua casa, vai. Volta a assoprar tuas latinhas. Bora com ele. Quero ver você se safar agora, moleque. Cara, eu não sei quem é o pior. Se é o cara que tá mandando o poder do vento ou se é o moleque que tá fazendo de conta que não tá conseguindo resistir ao vento, cara. Que atuação merda. Putz, cara. Calei minha boca. Agora ferrou. Moleque. Cleura. Ah, de novo? De novo essa porcaria? Sai daí, ô seu esquizofrênico. Cara, esse cara é completamente perturbado. Vai tomar o remédio. Vai tomar seu remédio, ô infeliz. Ele é esquizofrênico. Você não vai me vencer, metamor. Cuidado. Eu vou ficar invisível. Até você levantar um novo campo de energia. Vai ser tarde demais. Covarde. As trevas cairão sobre seus olhos. Cara, na moral, acho que quando eles fizeram essa novela, acho que eles fizeram com a intenção de virar meme. Não é possível, cara. É, a esse ponto baixou o nível total. Toda a equipe de profissionais envolvidos já chupou o pau da barraca. Eu nem sabia desse cara. Ninguém se importa mais. Tá todo mundo ali competindo pra ver quem trola mais. Cara, você tá com medo de um filtro, moleque. Não entra no Instagram, não, moleque. Senão tu vai bugar. Sua cabecinha vai bugar. Tira, tira. O pior não é o maluco ter o poder de fazer filtro no Instagram. O pior é ser efetivo. Ai, socorro. Bom, pessoal, tudo que eu mostrei aqui, claro que foram as cenas ruins, né? As mais engraçadas. Pra gente dar risada, brincar e tudo mais. Esqueci estoque. Te odeio. Para, está doendo. Mas isso é injustiça com a novela, assim. Eu até peço perdão pra todo mundo que é fã. Tem muita gente que até hoje é fã, né? Da novela. Tem página no Twitter e tudo mais. Então, pra me redimir, eu vou mostrar aqui agora aquela que é, na verdade, a minha cena preferida. Porque é verdadeiramente boa. Na verdade, a excelência dessa cena está no diálogo. Foi um dos diálogos que mais me trouxe reflexões que eu já vi em qualquer obra. Pode parecer exagero, mas é mesmo primo, pessoal. É muito bom saber que bastava ligar na Record pra se ter um pouquinho que seja da alta filosofia. É muito instigante imaginar como o roteirista chegou nesse nível de... Eu vou ousar. Genialidade mesmo. Eu não tô conseguindo te hipnotizar. Perfeito. Quem mandou se meter com a Ju? Sua lourinha marrenta. Você se acha, né, Gorr? Com esse seu cabelinho de mangá japonês. Fascinante. Tá vendo o que você fez, Gorr? Cala a boca, Bianca. Cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca, eu sou ele. Nossa. É muito forte. Se você tem dificuldade pra absorver a complexidade desse diálogo, não se sinta triste. Eu mesmo tive que rever essa cena várias vezes. Eu até anotei aqui. Nossa, foi tudo isso? Foram oito... Oito mil quatrocentos e... Nossa, como passou rápido. Foi rapidinho. Foi só três aninhos. Os gênios não cometem erros. Os seus erros são sempre voluntários. E dão origem a alguma descoberta. James Joyce. Eu imagino o homem, o gênio, o artista, o roteirista, chegando a esse roteiro magistral. A criação. Tem coisa aí. Já morreu. Quem manda na minha boca, eu sou eu. Facileiro. É uma época. É com grande alegria que digo que vimos aqui hoje o melhor das novelas brasileiras. Como você está se sentindo? Você está se sentindo um pouquinho que seja mais perto do céu? Porque eu estou. Que maravilha que é poder apreciar uma obra de arte como essa, né, meus filhos? Fiquem com a benção divina que emana de mim. Até a próxima. Mano, na moral, eu te... Cara, que merda, cara. Mano, como que uma pessoa, como que um diretor, uma emissora, ela vai... Ai. Ah, eu sei. É porque não é com o dinheiro deles, né? Com o dinheiro do povo. Eu esqueci. Cara, que merda, mano. Olha, eu vou te contar. Eu, como falei, eu não gosto de novela. Mas nessa época, quando eu era um habitual do Universal, eu via pra poder dar audiência, né? Pra dizer que tá tendo audiência. Só que, mano, é horrível. Mano, eu ainda acho que se o Agente Negão existisse nessa época, ele ia ser o protagonista mais bolado dessa novela, na moral. Eu concordo. Bom, é isso, meus filhos. Eu espero que vocês tenham curtido o meu react. O link desse vídeo do fail que estará na descrição do vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham curtido o meu react. Eu vou ficando por aqui e aguardem mais vídeos do Negão. Deixem nos comentários os vídeos que vocês querem. E caso você queira deixar o dislike, fazer o quê? Eu não posso mudar isso. Por favor, diga nos comentários um motivo construtivo para poder me ajudar a melhorar, beleza? Porque não adianta não você deixar o dislike, mas não dizer o porquê que não gostou. Eu prefiro que você diga nos comentários, é claro, de forma respeitosa e construtiva para me ajudar a melhorar, tá bom? Agora, se você for simplesmente um hater, é só você ir nadar com o tubarão. Você pode nadar comigo à vontade. Sabe por quê? É porque eu tenho também duas espadas. Quer ver? Que deselegante. Muito obrigado a todos e aguardem mais vídeos. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e valeu. Eu não sei como é que tem gente que gosta desse canal da Alexandre Nara. Até parece que eu vou assistir a menina. Oi? Bom, já que você gosta de falar merda, então... Não, 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 peraí, não, 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 não. Vai, 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 vai.